No cenário de esportes, o CBLOL é o idosinho, né? Fala aí um campeonato que tem tanto tempo quanto o nosso. Por isso, decidimos separar o CBLOL por gerações. O famoso The Eras Tour CBLOL. Quais são as eras? Quem são as referências? Como vamos separar isso? Você acha que existem gerações diferentes no CBLOL hoje em dia? Gerações? Ah, com certeza. A gente tem umas três gerações diferentes. Eu também acho que são mais ou menos três, assim. Você consegue separar elas mais ou menos, assim? Tipo, da minha época, né? Tipo, o Mikannn, o BRTT que voltou agora, essa rapaziada. O LOW era muito diferente. Então, eu acho que esse pessoal, normalmente, eles se adaptam melhor aos metas mudando. Teve aquela lá da primeira PEN, VTI Ignis. Aquela eu diria que foi a primeira. Manajota Jota, Loxx, Nossa, Takeshi. VENOM, aquela talvez seria a primeira. Antigamente, tudo era mato, né? Não tinha essa estrutura aqui de office, como tem hoje em dia, sem treinamento. Não tinha um estúdio pra ir jogar todo final de semana. O salário, ó. Tá, é? Achava que tava estourado, mas tava nada. A primeira geração ficou fácil. Começa em 2012, quando tudo era mato. O primeiro CBLOL foi um acontecimento. E nós vamos esticar a corda da primeira era até a decisão, lá no Maracanãzinho, quando a Kabum, de um jovem midlaner, chocou o mundo em 2014. Uma geração que nos entregou o BRTT, Takeshi, Revolta, Mylon, Manajota Jota e Kami. E também os nossos primeiros estrangeiros. E aí a segunda, eu acho que a gente virou a segunda quando entrou a INTZ. Quando virou a INTZ, né? Que antes era outro nome. Micão, Revolta. Acho que essa mais ou menos foi a segunda. Aí tem a segunda geração, que eu acho que é a geração da época mais ou menos ali começou a surgir o pessoal de 2017 e 2018, que é o Titã, o Tinkedo. Depois disso, tudo mudou. O marco geracional para a segunda era é a chegada do estúdio. Em 2015, o CBLOL ganhou uma nova casa e uma nova cara. E nós podemos esticar essa geração até a decisão da segunda etapa de 2020. No topo do prédio, um momento histórico. Tá aí então a entrada dos times, PENGAME e INTZ. É a grande final da segunda etapa do CBLOL 2020. O elenco estrelado da segunda era do CBLOL conta com nomes como Robô, Stalkers, Micão, Shinny, Jinkedo, Titã, Red Bert. São inúmeros jogadores que venceram nessa era. Recebe bastante dano. BRTT, Goku, Ezra e Sincronia. E olha isso! E daí a gente tem o pessoal que tá chegando agora, como o Fu, o Ayuu, que são os novos. E ainda, se você quiser ser bem detalhista, tem umas micro gerações, os meio termos, os ponto 5 ali também. E aí a molecada mais nova, né? Essa nova geração aí de Academy, acho que da franquia, né? 2021 pra frente aí, então, a gente tem de exames, ProDelta, né? Rapaziada nova aí, acho que dá pra separar pra um, três. Fechando nossas eras, vivemos a terceira geração do CBLOL. A era das franquias chegou com uma grande novidade, o CBLOL Academy. A Aegis, Grevter, Jojo, Carioca, Brence e Cell são jogadores que venceram aqui, nessa era. E tivemos também o maior estrangeiro da história, o Croc. E após toda essa explanação, qual seria a escalação histórica do CBLOL? Mas ele roubou, mid-top, acho que eu falei BRTT, é The Carry BRTT. Acho que ele é um, pô, uma história do CBLOL e já teve desempenhos muito altos dentro do CBLOL e tá desde o começo também, querendo ou não. Acho que de suporte, ou Cell ou Joxster, pela história. E de Jungle, botaria o Revolta. Revolta por tudo que ele já jogou também. Acho que o Robô, o Jungle, o Ranger, acho. Olha, ele tá aqui. Acho que ele tem personalidade também. O T-Nose, BRTT e o Droxslayer, eu acho. Ou o Cell, pode ser também. Top, Yang e Milo, pode divulgar os dois. Revolta, Yoda, BRTT e Cell. O Mylin, no top, com certeza. Ele foi meu ídolo assim, quando eu comecei a jogar. Eu na Jungle, eu no meu Prime fui o melhor da história. No mid, cara, Jinkedo 2018, meu jogador favorito. Vou jogar de tudo, AD, AP, Assassino, Yasuo, Zoe, Azir, Mago. Hoje em dia ele é ruim, né? Mas antigamente ele era bom. Aí, ADC Titas também. Jogou comigo em 2018, me carregou. E suporte, eu sou muito fã do Cells. Joguei com ele também em 2019, achei ele um jogador muito bom. Então, essa line aí, se tu faria isso, porra. Com certeza o Mylon. Django, Ashukaka. Midi. Kami, AD, BRTT e Supi... Joxer, talvez. Eu fico muito na dúvida entre o Young e o Mylon. Por mais que o Mylon teve mais destaque no passado, eu achava o Young muito bom, muito bom, muito bom. Só que por algum motivo, quando o Mylon jogava contra o Young, ele amassava o Young. Então, concluindo assim, eu vou ter que escolher o Mylon. Na Jungle, cara, eu sempre gostei muito do jogo do Shin. No Midi, T-Nose, o cara aí lendário, onipresente em todas as gerações. AD Carry, honestamente, acho que o Titã. E suporte... Olha, eu gosto muito da gameplay do Cells, cara. Bom, a Mira agora está em Belo Horizonte. Mais uma final, mais histórias para contar e uma nova geração pronta para escrever o nosso próximo capítulo. E aí